Olá, se planta fruta para chupar? Quanto fruta que meus bicho? Eu trouxe passarinho, quase não como. Essa é a Kimberly Pumpkin. Ela gosta de comer cana, jabuticaba, a única coisa que ela não come, que ela não gosta, é goiaba. E a gente presta atenção, porque ela tem um apetite meio depravado. Se você olhar, ela vai cuspir o caroço, como curiosidade. Eu vou mostrar para vocês que não é mentira. Ela só chupa o caldo. Agora que eu estou filmando de perto, ela está só estourando, deixando cair. Olha, olha. Nem vi. Ei, cocola. Quando está madurinha, ela cospe o caroço. Que! 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 Não qu heat.